Olha, você telespectador do programa Povo na TV deve estar se perguntando aonde o Marcos Paulo está nesse momento. Pois é, rapaz, eu estou aqui curtindo a natureza nesse momento, sentado aqui na galha desta árvore, aqui as margens deste garapé. Garapé este que com certeza logo, logo vai transbordar com a quantidade de água que o mesmo recebe. Sabe onde eu estou? Eu estou aqui exatamente no povoado Cocalinho. É, no povoado Cocalinho que eu já estive aqui outras vezes. Vou tirar o óculos para falar agora, para falar olho no olho. É, olho no olho. Prefeito, eu estou de volta aqui no povoado Cocalinho depois de alguns dias ou até mesmo mês ou meses. Este garapé onde eu estou, vou levantar aqui, este garapé aqui onde eu estou, olha, já tem uma certa quantidade de água com as pequenas chuvas que tem caído aqui na região nos últimos dias. E olha que o inverno ainda nem chegou, diga-se de passagem. O inverno nem chegou e olha a quantidade de água que já acumulou aqui nesse local, nesse garapé. Logo aqui, Ari, mostra ali. Ali eles colocaram uma boeira, não sei como é que se chama ali, para a água escoar para o outro lado do garapé. Para não criar um certo problema. Por quê? Vamos aqui, Ari, vamos andar aqui, vamos agora para cá, Ari. Vamos sair aqui de dentro do igarapé, Arimatea, nosso enegrafista. Vamos sair aqui. Eles colocaram, fizeram um paliativo. Fizeram um paliativo colocando aqui, não é pissarra, tá? Não é pissarra, é um maçapê, um barro. Eu não vou pegar aqui para não me sujar, né? Mas se eu fosse pegar aqui, você ia observar como é aqui apenas barro. O carro passa por aqui, logo a poeira levanta. Pode filmar ali, Arimatea, aqui o triângulo aqui, que está chegando uma moto aqui, vai passar aqui. Olha só a poeira aí, olha a poeira. A poeira que todo veículo faz quando passa aqui, carro ou moto. Eles colocaram esse, eu não sei se é um cano, não sei se é... Passando aqui por baixo e ele chega para o outro lado aqui. Ele chega para o outro lado, para a água escoar, para este lado de cá. E aí o que está acontecendo? Quando o inverno realmente chegar, quando o inverno realmente chegar, quando você diz assim, agora meu amigo o inverno está bom, esse paliativo aqui não vai adiantar de nada. O que vai acontecer? Meu amigo, aqui vai ser um Deus nos acuda daquele jeito, viu? Porque a gente observa que só com essas chuvas já acumulou este nível de água. Quando começar a chover realmente, todos os dias, como a gente sabe que o inverno aqui na região do Médio Mearim chove bastante, né? A situação vai complicar. A gente observa aqui algumas pessoas passando de moto aqui. Ô, professor, dá uma palavrinha com a gente aqui. Dá uma palavrinha aqui, rapidinho. Olha aí, a situação aqui dos moradores dessa região, né? Porque quando começar a chover, esse trabalho aqui não vai adiantar. Colocaram aqui algumas pedras para segurar esse barro, mas não vai adiantar. A gente observa aqui, ali, Matébinha, aqui, ó, uma barra de ferro segurando, outra ali também. Aquela dali está mais nítida, né? Eles colocaram barra de ferro para segurar essas pedras aqui. Mas isso aqui não vai adiantar, porque quando começar a chover, toda essa terra, toda essa terra aqui colocada, vai ser levada pelas enxurradas. E aí, sabe quem vai padecer? Sabe quem vai se lamentar, reclamar? Os moradores aqui do povoado Cocalinho, Santa Cantídia, Bom Lugar e demais localidades aqui nessa região. Os moradores, todos os dias, mandam mensagem para o programa Povo na TV pedindo, Prefeito, faça ponte. Ontem mesmo, eu recebi a mensagem dizendo o seguinte, Marcos Paulo, nós não queremos presentes e muito menos festa de Papai Noel. Nós só queremos a ponte do povoado Cocalinho, do Bom Lugar, Santa Cantídia, que é pontes de grande importância para os moradores aqui da região, aqui da zona rural. E aí, vamos lá.